A Damares Alves, ela deu uma surtada no templo religioso, gritando, babando, chamando o Lula de ladrão, que foi algo assim simplesmente ridículo. E ela tava junto com a Michele Bolsonaro, que é vista como o esteio moral do presidente da república e também do candidato. Só que nós sabemos que de esteio moral, Michele não tem absolutamente nada, porque não é o passado que condena Michele, mas sim o presente da primeira dama. Na sua opinião, Michele e Damares são duas farsantes? Coloque nos comentários, deixe o seu like se você quer ver a derrota dessas pessoas no dia 30, e claro, se inscreva no canal. E eu acredito que vocês viram o surto da Damares no templo religioso, porque Damares e Michele têm percorrido vários templos religiosos fazendo campanhas abertas para o Bolsonaro. Elas estão sim usando os templos como palanque político, só que você vai entender com o decorrer desse vídeo que isso não importa e não é um desrespeito, porque Damares e Michele não são evangélicas, elas são bolsonaristas e são coisas completamente distintas. Mas chamou a atenção o surto da Damares, porque ela chegou lá no templo e começou a gritar, ababar, falar o seguinte, não, mas tem muito santo aqui, e começou a gritar, lula, ladrão, o seu lugar é na prisão, coisas do tipo. Isso tudo, claro, chocou uma parcela da população. Como assim? O senhor está falando que isso tem muito santo, isso não deveria ocorrer nos templos? Pessoas boas, pessoas bondosas? Mais ou menos. Porque a moral da santidade não é uma moral evangélica. A moral da santidade é uma moral católica. São coisas completamente diferentes. Assim como o bolsonarismo é diferente do cristianismo. E é diferente também da religião evangélica. Muitos jornalistas não conseguiram ainda compreender o que está acontecendo. Tanto que eles falam o seguinte, ah, estão misturando política com religião. E não, não, não há nenhum tipo de mistura. Porque o bolsonarismo é as duas coisas. O bolsonarismo é um movimento político de caráter religioso. Tem que ficar muito, mas muito claro isso. Porque o bolsonarismo é um movimento que surge na política, que já existia antes mesmo de Bolsonaro, mas Bolsonaro que aglutinou todas as pessoas e começou a colocar elementos religiosos no bolsonarismo. É uma outra religião. Por isso que eu falo, Damares não é evangélica. Damares, ela é bolsonarista. Porque o bolsonarismo tem valores muito claros. É o valor da destruição. É o valor do enfrentamento. Sempre vai ter, é sempre um inimigo. O Bolsonaro tem isso como política e como forma de fazer política. É a política do confronto. Então o que Damares e Michele falaram lá no templo? Não, nós temos que evitar a volta do comunismo. É uma doutrina do medo que toca principalmente os fracassados. Porque todo bolsonarista, em essência, é um fracassado. Você sabe disso. E ser fracassado não é ter um insucesso na vida. Ser o fracassado é ter um insucesso. E não conseguir superar o insucesso é ficar remoendo, é ficar amargurado. E esse tipo de discurso da Damares e da Michele e também do Bolsonaro pega essa parcela da população. E se você começar a reparar, os bolsonaristas, eles são mais bolsonaristas do que a sua religião principal. Os bolsonaristas, eles são mais bolsonaristas do que católicos. Por isso que vão e fazem aquela palhaçada em Aparecida. Por isso que eles atacam o Papa. Eles acreditam que o Bolsonaro tem mais o entendimento da palavra do que a própria religião cerne deles. E o mesmo vale para os evangélicos. O bolsonarismo é algo diferente. E isso precisa ficar muito bem entendido. Ah, mas a Igreja Universal também tem o seu partido. Tem, concordo. Só que são valores diferentes, intenções diferentes. Perceba. E aí o que acontece? Os apoiadores de Bolsonaro, eles não são simplesmente apoiadores. Eles fazem parte de um exército, de uma disputa religiosa e espiritual. E todos aqueles que se colocam contra Bolsonaro estão se colocando contra o Messias na Terra. Que é o Messias do bolsonarismo. Por isso que eles passam por cima de todos, inclusive de familiares e de suas antigas religiões. Ficou muito claro isso para vocês? Coloquem nos comentários o que vocês acham dessa interpretação. E claro, se inscrevam no canal. E alguém que tem um papel muito importante, que se transformou na coluna vertebral desse movimento, é Michele Bolsonaro. Michele é hoje o elemento mais importante da campanha de Bolsonaro. E Michele fez um discurso que muitos criticaram, mas as pessoas não conseguiram entender. Michele falou o seguinte. Não olhem para o meu marido. Olhem para mim. Porque Michele, ela quer se colocar como sendo o esteio moral de Bolsonaro. Algo muito importante para a cultura evangélica. Não para a religião evangélica. Porque percebam que o bolsonarismo é diferente do evangelismo. O bolsonarismo é uma religião à parte. Mas que pega elementos da cultura evangélica. Michele, ela quer se colocar como sendo a rainha Esther de Bolsonaro. Quem é a rainha Esther? Para aqueles que não estão familiarizados. A rainha Esther era uma judia que foi casada com um rei iraniano. E ela teve que se casar com um rei iraniano porque foi um movimento divino. Ela foi enviada por Deus para se casar com esse rei iraniano. Para justamente, no momento de maior crueldade dele, ela conseguiu influenciar para que ele não exterminasse, para que ele não matasse o povo hebreu. O povo judeu. Então, Michele está se colocando como a rainha Esther de Bolsonaro. Como aquela ungida por Deus para tocar o coração de Bolsonaro. E isso, claro, tem deixado muitos petistas ou pessoas de esquerda desnunteados porque eles não sabem como enfrentar Michele. E eles acabam caindo num erro. Qual que é o erro? Tentar tocar no passado de Michele. E aí é o abismo, pessoal. Porque para a cultura católica, o passado, ele importa. Só que para a cultura evangélica, não. Michele pode ter feito qualquer coisa no passado. Quanto pior for a vida de Michele no passado, mais forte a torna agora. Porque para o evangélico, o que importa não é a vida do passado, mas sim a vida do presente pós-conversão. Então, quanto pior for a vida da pessoa antes da conversão, mais forte foi a atuação de Deus na conversão daquela pessoa. Então, mais forte, mais digna ela fica. O mesmo acontece com o Guilherme de Pádua, por exemplo. Vocês sabem o que ele fez com a Daniela Pérez? E aí, depois que ele se converteu, olha só a atuação, a força de Deus na vida dessas pessoas. Então, para atacar Michele, não é com o passado, mas sim com o presente. E o presente de Michele é um presente muito obscuro. Muito, mas muito obscuro. Porque se Michele, ela é esse esteio moral que vai tocar o coração de Bolsonaro, onde ela esteve durante a pandemia para que Bolsonaro fosse tocado por ela para comprar os imunizantes? O que ela falou durante a pandemia? Absolutamente nada. A rainha bolsonarista simplesmente sumiu. Foi omissa durante o período que nós mais precisávamos ou precisaríamos dela. Fora o clássico, os 89 mil reais na conta de Michele e Bolsonaro depositados por Fabrício Queiroz quando ela já era casada com Bolsonaro. Onde está tudo isso? Qual que é a explicação? Nós não temos. Isso é tudo do presente de Michele. Querem um pouco mais fundo? A família de Michele. Ah, cada um tem a família, o problema é da família. Não, não, não. Porque Michele deixou a avó em um sofrimento no leito de hospital sem nenhum tipo de cuidado, inclusive um primo reclamou. Então se Michele, ela é toda essa pessoa espirituosa, bondosa, caridosa, como ela quer se colocar, o esteio moral de Bolsonaro, por que que ela, depois da conversão, abandonou a família segundo os próprios familiares? Então querer pegar o passado de Michele, que ela foi casada, se teve um envolvimento com um homem casado para ter a filha, isso não interessa. O que interessa é o que aconteceu depois da conversão. E aí o Lula, ele consegue ter uma sorte nesse movimento todo, porque a parcela da população indecisa não se influencia muito com essas coisas. Então o Lula pode jogar o jogo da economia. O Lula pode fazer o seu alvo, que são as pessoas de 18 a 24 anos, a maior parcela dos indecisos, converter em votos para ele. Como nós já falamos, link aqui no card. Porque todo esse movimento poderoso religioso do Bolsonaro, ele não toca a parcela da população que pode mudar o voto ou que ainda não definiu o voto. Então o Lula tem essa esperança, tem essa chance e ele precisa aproveitar. Falta uma semana até o final. E nós vamos ter mudança de votos até um minuto antes da pessoa colocar o número na urna. Então o Lula tem que aproveitar essa oportunidade. Agora, algo que ficou muito interessante e que ficou claro também no final do primeiro turno é que o bolsonarismo é maior do que o Bolsonaro. E Lula é maior do que o petismo. E como nós chegamos a essa confirmação? Por conta da votação que nós tivemos. O bolsonarismo, ou seja, os candidatos bolsonaristas, eles foram mais votados na somatória do que o Bolsonaro. Só que Lula foi mais votado do que os candidatos do PT ou os candidatos da esquerda. Então perceba que Bolsonaro ainda é um líder imperfeito para esses bolsonaristas. Ele foi o líder que aglutinou tudo. Que pegou todos os bolsonaristas que estavam espalhados e colocou junto nessa bolha ou nessa forma chamada bolsonarismo. Mas ele ainda não consegue tocar todos os bolsonaristas. Ele pode ser o primeiro líder, mas ele ainda não é o líder bolsonarista. Na minha opinião, a melhor representante do bolsonarismo, o verdadeiro messias do bolsonarismo, não é Bolsonaro, mas sim Michele. Michele sim é o grande nome do bolsonarismo. Ela que encampa todos os valores do bolsonarismo. O discurso religioso, o discurso político, o discurso fanatizado, o discurso do fracassado e o discurso que sempre coloca um alvo para ser atacado, incitando medo. Então Michele é muito mais bolsonarista do que Bolsonaro. E parece que ela está gostando de ser a expoente do bolsonarismo. Só que isso não vai acabar bem. Porque como nós já falamos no passado com relatos da imprensa, link aqui no card, há uma disputa na família Bolsonaro. Michele é uma pessoa importante para a campanha de Bolsonaro. Só que ela tem causado ciúmes nos filhos do presidente. Porque todos querem o espólio de Bolsonaro depois que ele sair da política. Mas vendo Michele crescendo, Flávio começou a ficar já bastante incomodado com isso tudo. A família de Bolsonaro vai rachar, tem de rachar, mesmo com a vitória de Bolsonaro, o que é bastante improvável, mas não impossível.